Olá a todos os amigos da Solar TV, sejam bem-vindos para mais um programa da Solar TV Entrevista. E hoje, prestigiando o nosso canal, recebendo novamente aqui na Solar TV, o nosso amigo Ramon Lutz, que ele é o Country Manager da E-Solar. Seja bem-vindo, Ramon, tudo bem? Tudo bom, Ricardo. Obrigado pelo convite novamente. Sempre muito bom estar aqui, podendo dividir um pouquinho do nosso trabalho com vocês e atendendo a demanda de informação tão crescente do mercado que a gente tem hoje. Parabéns pelo trabalho e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu que agradeço sempre você prestigiar o nosso canal e sempre atende prontamente quando a gente convida você aqui. Bom, Ramon, hoje é um tema que a gente quer trazer aqui. O trabalho dos principais fabricantes mundiais em trazer a melhor tecnologia para o consumidor final. Então, quando a gente fala de potência versus eficiência, eu estou vendo aí no fundo do seu escritório, eu estou vendo um módulo de 415 watts. Eu acho um módulo bonito, bacana e a gente gosta muito de trazer a informação real para o consumidor final. Então, muito se fala em potência de módulo, mas não se deixa claro outros fatores importantes dentro de um módulo. Então, isso que eu vim conversar com você aqui hoje. Então, vamos lá, Ramon. Fala para a gente um pouquinho das principais características de um módulo que tem que ser levada em conta na hora da compra desse módulo. Bom, como você bem falou, Ricardo, a potência é apenas uma delas. Então, a gente tem diversos outros fatores aí que são decisivos na hora de decidir qual vai ser o módulo aplicado a determinado tipo de instalação. A gente tem aqui no Brasil uma grande linha de vendas de módulos de 72 células. É algo que vinha acontecendo muito no Brasil, principalmente polimono. Hoje, a gente vê esses módulos serem substituídos por módulos maiores. Então, são módulos com dimensões maiores, que têm, obviamente, uma potência nominal maior. Então, a gente está falando de 415, 430. E, às vezes, a confusão que fica, principalmente lá na ponta, no cliente final, ou, de repente, no próprio integrador, que está menos preparado, tem menos conhecimento. Um módulo de 430 é melhor do que um módulo de 390, por exemplo. Como é que a gente chega a uma conclusão dessa? Qual que é a aplicação desse módulo? Se a gente está falando de um telhado residencial, por exemplo, qual vai ser o trabalho que você vai ter para levar esse módulo maior, mais pesado, de 430 para cima desse telhado? Qual que é o risco que você tem ali de estar manuseando esse material maior numa superfície que já é naturalmente inclinada? E o que você vai causar de dano no processo dentro da parte de instalação mesmo desse painel? Você vai quebrar telha? O que vai acontecer? Então, existe uma tendência muito forte do pessoal buscar hoje os módulos de 430, 440, 450, tá? E tem o seu lugar, obviamente, há telhados também que podem ser aplicados. Você tem telha sanduíche, que é uma telha muito mais forte, mais resistente, que você pode entrar com esse tipo de solução. Agora, eu, pessoalmente, considero um engano o integrador buscar esse tipo de produto para uma instalação rooftop de um residencial, de um pequeno galpão, por exemplo, com uma telha mais sensível, uma telha mais fina. Você pode estar gerando um problema aí. Então, assim, hoje se a gente compara um módulo de 395 watts, por exemplo, full cell ou até um half cell de 400 watts, qual que é a eficiência em relação ao módulo de 430, 440? A gente acaba, às vezes, vendo uma potência menor com uma eficiência maior. Não que a eficiência seja a medida definitiva da qualidade do módulo, porque de fato não é. É só, realmente, a eficiência, ela vai dizer o quanto que você está aproveitando aquele espaço, aquele metro quadrado. E ela vai trazer também um benefício no BOS, que é o balanço do sistema. Então, se eu ponho um módulo com mais potência, obviamente, eu tenho menos estrutura, tenho menos cabo, tenho menos componentes nesse processo. Então, eu acho que cabe aí uma análise de engenharia. Isso que a gente vê que, às vezes, falta um pouquinho no mercado. A gente tem distribuidores trabalhando muito bem essa parte de educação. A própria Air Solar, ela tem esse DNA de treinar os distribuidores que fazem essa educação do mercado final. E, para cada projeto, vai existir um tipo de solução diferente. O que a gente costuma recomendar hoje, para o Brasil, que é uma coisa que faz muito sentido, por conta da nossa alta temperatura, os módulos monocristalinos de alta eficiência. Porque, hoje, eles estão com um coeficiente de temperatura menor que os módulos. Então, existe aí uma cultura, já no Brasil, do que os polis, desculpa. Existe uma cultura, já no Brasil, de que os policristalinos são mais adaptados ao nosso clima, são mais adaptados à nossa temperatura. Mas isso já não é mais verdade. Hoje, os coeficientes de temperatura dos módulos são melhores. E a gente vê diversas características de, por exemplo, quando a gente tem um módulo policristalino, ele vai ter uma degradação, possivelmente, obviamente, uma degradação mais rápida. Você vai ter ali os efeitos do P&D, tem efeitos da própria temperatura, que vão fazer isso se degradar mais. E a gente sabe que o monocristalino é um produto mais puro. Então, de fato, eu acho que a gente está num caminho, no mercado brasileiro, de aprendizado. Isso está bem claro para mim. Estão entrando grandes players, importantes players, para dar formato para esse mercado. Além de todos os grandes que já vieram, fizeram um baita bom trabalho antes desses outros players chegarem. A gente está num caminho de evolução. Então, é muito importante a gente entender esse tipo de conceito, essa qualidade que vem desse produto monocristalino, que é o que a gente recomenda. Você tem diversos outros pontos de qualidades que precisam ser considerados, como, por exemplo, qual é a qualidade de construção desse módulo, qual é a qualidade da laminação desse módulo, que tipo de encapsulamento que está sendo feito, como que você trata os pontos quentes ou a própria isolação elétrica de tensão máxima. Então, esses pontos, esses pequenos detalhes que a gente acaba não vendo ser discutidos no mercado. A coisa está muito orientada a preço, 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 e buscando sempre o maior número de potência nominal. E talvez não seja o melhor caminho. Na minha opinião, de fato, não é o melhor caminho para se definir qual é o módulo que deve ser aplicado a cada situação. Exatamente. Como tudo você compra, né, Ramon? Às vezes as informações essenciais estão invisíveis aos olhos. Exato. Que é o quê, né? Poxa, claro, você citou um ponto fantástico, que é a questão do projetista. Cada projeto bem elaborado pede o tipo de módulo. Então, esquece só potência nominal. Ah, é 450, é 400. Eu quero módulos mais potentes, porque eu vendo isso em contrato com o cliente final. Eu falo só disso com o cliente final. Esquece, né? É o que você citou. São variáveis enormes ali que pode ter problema na complicação da instalação, no manuseio, causar um problema no próprio módulo. Então, são várias variáveis aí importantes para se colocar no papel. Agora, quando a gente fala de data sheets, fala de informações ocultas, assim, né, que são importantes, é a questão do amadurecimento do mercado. O que você considera de diferencial da eSolar em relação a outros módulos? O principal diferencial da eSolar, Ricardo, é o seguinte. A eSolar, ela nasceu como integrador. A gente sabe qual que é a dor do integrador. A gente está desde 2003 nesse mercado e a gente já viu o que acontece no longo prazo com determinados tipos de produtos, tá? Então, o que a eBusca, e principalmente para o Brasil, são produtos de alta qualidade. Então, a gente está trazendo componentes de alta qualidade, tá? Quando a gente fala de encapsulamento, de backsheet, de frame, tudo isso vai influenciar na qualidade desse produto final, tá? E o mais importante, que acho que, além do BOM, que é um segundo ponto, assim, qual que é o seu processo produtivo? Então, a gente aplica tanto na nossa manufatura na China como na manufatura na Europa, que hoje é a maior fábrica da Europa de fotovoltaico, a gente aplica um processo 100% automatizado, tá? 100% controlado. Então, a gente tem, vamos dizer assim, os laminadores de ponta. Por exemplo, se você coloca um produto que entra com uma impureza ou uma laminação que está feita na temperatura errada, isso no longo prazo, claro, hoje você vai receber o módulo, vai vir, pô, lindo, né? Daqui X anos, você vai olhar de novo, tem uma bolha atrás do seu backstreet. O que é isso, né? É uma impureza que entrou no processo, é um gás que ficou no processo, que criou essa bolha. Essa bolha vai gerar um dano definitivo no seu painel. Você, de repente, falando novamente de PID, de PID, que é a degradação induzida pelo potencial, qual que é esse encapsulamento? Ele, de fato, está fazendo aquela eliminação dos íons positivos da Terra, que é o diferencial que realmente causa o LID? Todos os nossos módulos são anti-lead. Então, o módulo, ele é planejado, desde o conceito básico dele, para ser um módulo de alta qualidade, de alta durabilidade e no preço acessível. É isso que a gente busca mais solar. Então, a gente está sempre balanceando o melhor custo-benefício para o cliente. Para que, daqui 10 anos, 15 anos, ele não tenha problema para retornar nesse cliente, para fazer uma manutenção, para trocar esse módulo. Então, esse é o nosso grande diferencial. A gente tem diferenciais de, por exemplo, de tecnologia. Então, hoje, a gente tem uma tecnologia exclusiva, que é o Smart. um outro ponto importantíssimo é a ampla gama de produtos. Hoje, a gente tem aí, desde 330 até 520, já em comercialização, que são módulos de grandes faixas de potência, duplo vidro, all black, o shingles, que você está vendo aqui, que já são as células fundidas entre si. Então, a gente tem uma ampla gama de produtos. Obviamente, nem todos são adequados ao mercado brasileiro. E hoje, a gente ainda tem uma limitação um pouco maior, que é a questão do X, que recentemente entrou na nossa vida, no nosso radar. Então, a gente acaba direcionando mais alguns produtos, por esse motivo, principalmente. Poxa, que legal. É bom saber isso tudo, os diferenciais, essa linha de produtos fantástica que a ETI tem. e a gente sabe que a gente não compra módulo por beleza, a gente compra módulo para ele gerar energia. Então, isso é o mais importante. Você chegou o módulo bonito, ok, olhou, mas vamos entender se esse módulo vai te apresentar algum passivo daqui a cinco anos. Então, é isso que você colocado na balança. E muitos não se atentam a isso, vão a preço. O preço, daqui a pouco o mercado mais maduro vai olhar e vai começar a colher o errado e vai falar, poxa, se eu tivesse gasto X por cento a mais em módulos, eu acho que eu não deveria ter feito isso naquela época. Vai acontecer isso, a gente sabe que vai acontecer isso. Agora, Ramon, para a gente fechar, falando de segurança, eu sei que a ETI tem uma tecnologia muito bacana e a gente fala um pouquinho da importância do diodo bypass. Como é importante isso para você manter uma segurança no módulo, para não criar um problema ali no módulo, até mesmo um incêndio, talvez, se o diodo de bypass falhar. Então, em relação a isso, a segurança a evitar incêndios no módulo, a importância e o diferencial em relação ao diodo de bypass. Perfeito. Nós temos toda a linha de produtos tradicional que vai com os três diodos de bypass tradicionalmente aplicados e mais especificamente sobre o que você está comentando é a tecnologia smart, que é um produto totalmente direcionado que foi criado para resolver o problema dos pontos de aquecimento, não é, Ricardo? Então, você tem ali, quando você tem três diodes de bypass no módulo, existe esse sombreamento na célula e as outras células acabam consumindo isso. Ela vai gerar uma corrente inversa, uma tensão inversa, na realidade. essa célula sombreada acaba consumindo essa energia, vai gerar um ponto de calor e isso acelera o processo de degradação do módulo. Então, visando resolver essa situação para não ter esse aceleramento dessa degradação do módulo e nem a perda de energia associada, a gente desenvolveu a tecnologia smart. Obviamente, é um produto exclusivo, é um produto que ele tem um preço mais elevado do que um tradicional pela própria característica de construção dele, pela presença dos demais diodos, que esse produto especificamente tem um diodo de bypass a cada célula, ele vai ter aí uma diferença de preço, obviamente, mas ele ainda sai mais barato do que um módulo tradicional mais um otimizador. Não há necessidade, Ricardo, da gente aplicar o módulo smart em todas as instalações, nem o otimizador em todas as instalações, nem o microinversor em todas as instalações. Então, de novo, a gente faz o apelo à engenharia. Existem aplicações onde existe um sombreamento parcial, esperado, ninguém está falando para botar módulo na sombra, isso é... Definitivamente não, mas existe. Nos WhatsApps, nos grupos, você vê a instalação, a pessoa instalou e tem uma sombra ali, perpétua. Isso é um ponto de aquecimento perpétuo. E dependendo de como você está tratando a curva e ver na ponta, na string, com qual inversor, qual tecnologia de inversão, isso vai gerar uma queda de produção significativa, muito menos energia. Então, assim, trazendo isso para a nossa realidade, onde que entra o smart? O smart entra com o principal benefício de diminuir a geração de pontos de aquecimento, trazendo mais segurança. e o segundo benefício é que isso precisa ser aplicado dentro de áreas que existe um sombreamento parcial esperado. Muito importante é o parcial. Não adianta ter um sombreamento total ou muito significativo dentro do módulo, porque aí ele não vai apresentar uma diferença muito significativa em relação ao módulo tradicional. Então, é de fato um produto que é baseado em tecnologia, tem sua aplicação específica, assim como diversos outros produtos. Legal. Bom, pessoal, é isso. Muitas coisas importantes para se saber e para acompanhar a evolução dos módulos solares. Então, não falamos só de potência, mas vamos falar de eficiência, de garantia que aquele fabricante está te dando na produção de energia, a degradação daquele módulo ao passar dos tempos, a capacidade da empresa em ter uma fábrica automatizada para garantir o melhor processo na fabricação e não gerar problemas no módulo daqui a três, quatro anos, como citado aqui a pouco pelo Ramon. Então, muitos detalhes importantes, fiquem atentos que a Solar TV vai trazer mais detalhes específicos dentro de módulos. Se você gostou dessa temática, quer saber mais alguma coisa específica da E-Solar ou sobre módulos solares, manda suas sugestões, escreve aqui para a gente, se inscreva no vídeo e a Solar TV vai ficar pronta para poder ajudar você a solucionar suas dúvidas aqui. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Solar TV, seja sempre bem-vindo aqui na Solar TV e nos falamos em breve aí. Obrigado, Ricardo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aos nossos amigos integradores. Até a próxima. Tchau, tchau.